Uma moradora de uma cidade aqui no norte do estado fez um vídeo mostrando uma infestação de ratos num local público. Ô Dani, parece aqueles ratinhos brancos de laboratório, né? Mas são muitos deles e em frente a um terminal de ônibus. Da onde, hein? De Apucarana, Rivaroli. E é bem no centro da cidade que fica esse terminal de ônibus urbano. Esse vídeo viralizou aqui pela região e aí, inclusive, o superintendente de vigilância em saúde de Apucarana também já recebeu essas imagens. Ele afirmou que vai até o local, né? A vigilância sanitária vai até o local para confirmar se é de fato uma infestação e aí tomar as medidas necessárias. A moradora, quando ela vê, ela até fala, olha, parece rato de laboratório. A suspeita é que esses roedores tenham fugido de algum lugar ou sido soltos de propósito ali no local. E aí, podem ter, então, cruzado com ratazanas, outros ratos, né? Que ficam na rua e formado uma espécie híbrida. Tudo isso ainda precisa ser investigado, Rivaroli. Agora, fica bem ali na frente do terminal. Tem gente que anda dando comida para esses ratinhos, né? Porque você olha, ele parece até um ratinho mesmo de laboratório, um ratinho criado ali, né? Em cativeiro, parece bonitinho e tal. Então, tem gente que anda dando comida. Agora, testemunhas disseram que um homem teria ido até esse local ontem para colocar veneno nas tocas ali dos ratos. Exterminar esses animais é uma das possibilidades, mas não dá para ser feito assim de qualquer jeito, porque um veneno colocado ali pode afetar outros animais que circulem pela região e até pessoas, né, Riva? Porque um terminal de ônibus é o local por onde passa todo mundo, ou quase todo mundo, que usa o transporte coletivo na cidade. Então, agora, a Vigilância Sanitária de Apucarana deve trabalhar aí para ver o que vai ser feito com esse tanto de rato que está por ali. Vamos lá, enquete, bonitinho ou asqueroso? Dani Calçavara, bonitinho ou asqueroso? Ah, esse daí eu acho até bonitinho, Riva. Eu já tive hamster, né? Então, sou suspeita. É, não, a Dani com meninos em casa, ela deve ter hamster, chinchila, cueio, tudo, tudo. Deve ser um zoológico naquela casa. Ô, Manuela Neclevics, aniversário antes do dia. Posso te dar um hamsterzinho desse de presente? Não, obrigada. Para mim, não é muito bonitinho, não. Pula. Pulo. E aí, você de casa, bonitinho ou asqueroso? Conta lá para a gente nas redes sociais. Isso, fala com a gente nas redes sociais. Agora é o seguinte, isso se prolifera muito. Demais. Uma linhada de rato, meu Deus do céu. E esse bicho, ele tem uma capacidade de sil muito rápida. Termina uma linhada, já começa a outra e vai. E vai, não para. Para virar uma comunidade de milhares de ratos, precisa de alguns pouquíssimos meses. 90 dias viram milhares de ratos. É, eu achei bonitinho. É bonitinho, Dani, eu estou contigo. Mas é rato, né? Ah, é bonitinho, mas é rato, né? Porque é meio estranho, né? Ele está meio híbrido, né? Está meio esquisito. Híbrido é que dá um... Né? Dá. Lá em casa. Ele me dá uma sensação meio eca, né? Dá onda. A gente fica meio arrepiado, assim, né? Não tem esse rabão. É, dá uma repulsa. Lá em casa, esses tempos, apareceu um hamsterzinho lá no fundo de casa. Um ratinho pequenininho, camundonguinho. O Mickey. O Mickey apareceu lá em casa. Não ficou ninguém para ver. Só eu aqui atrás do bicho. Correndo atrás do bicho pela casa. A mulherada sumiu rapidinho. Não, tinha uma. Ela foram para a parte de cima de casa, né? Não ficou uma. Não ficou uma. Só eu correndo atrás do rato. É brincadeira um negócio desse. E olha lá, gente. Você já está vendo que já tem filhotinho? Já tem hamster menor? Isso já se reproduziu e é muito rápido. É uma praga. Dependendo da forma como está essa comunidade de ratinhos, aí vira uma praga. Agora, não dá para sair jogando veneno. Isso bem falado pela Dani. Principalmente o chumbinho, que é proibido, mas no interior vende em qualquer lugar que você vá. Apesar de ser proibido. Esquisito, né, Dani? Uma história meio fora do padrão.